É muito bom ver o Mirassol subir para a Série A, a série nobre do futebol brasileiro, time de uma pequena cidade no interior de São Paulo, 60 mil habitantes, mas que prova que com uma boa gestão e com honestidade é possível chegar lá. Está aí o exemplo comprovado. Aliás, o prefeito reeleito o ressentimento de Mirassol, há 20 anos, é o presidente do Mirassol, que tem um excepcional CT, tem revelado grandes jogadores e é muito bem-vindo à Série A a partir de 2025. O futebol nordestino, também com o Ceará e o esporte, representa uma região que já tem Vitória, Bahia, já tem Fortaleza, Fortaleza brigando pelo título, disputando campeonatos continentais como Sul-Americana e Libertadores, é uma satisfação. O futebol sair do eixo Rio-São Paulo e, perifericamente, Minas e Rio Grande do Sul é importante porque cada vez mais fica descentralizado. Alegria, alegria mesmo com a subida do Mirassol. Tristeza com o Novo Horizontino. Incrível como a equipe de Novo Horizonte liderou praticamente todo o campeonato da Série B e, na hora H, nas últimas rodadas, acabou perambulando e trupicando, como diz lá em Ribeirão Preto, e perdendo a chance de subir. Mas, galera de Novo Horizonte, não vamos desistir, não. Vamos continuar lutando e torcendo para que, em 2025, o Novo Horizontino, que tinha o Carrossel Caipira no começo dos anos 1990, volte a disputar a Série A do futebol brasileiro. Muito bom, bam, bam, bam.